E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, trazendo pra vocês mais um vídeo pesado agora de LOLzinho Mobile na ranqueada com Aurelium Sol na midlane. Vamos que vamos, que herói top, velho, na moral, quero trazer uma play insana aqui pra vocês. Vou trazer buildzinha também, vou mostrar, vou comentar a build aqui pra vocês, então já dinamita esse like e compartilha esse vídeo, galera. Compartilha pra gente chegar aí a 15 mil inscritos aqui no canal, beleza? Me segue lá no Instagram que é arroba TorresJBR porque eu vou começar a sortear gift cards e skins de LOL pra vocês. Então, cara, não perde, não perde isso, por favor, cara, me segue lá. E é isso, galera, favorita o vídeo, se inscreve, seja muito bem-vindo e vamos que vamos, galera. Bora de midlines aqui, galera. Aurelium Sol, herói muito bom, difícil de jogar, tá? Então treina bastante antes de você entrar numa ranqueada com Aurelium Sol, tá, galera? Muito importante isso, treina, treina com ele porque senão pode dar muito ruim, tá, guys? Vou colocar aqui nossa wardzinha, marota. Lembrando, sempre o ar da mapa, o mapa do Wild Rift é espelhado, então não faz cagada, presta muita atenção. E vamos. Aquele farm gostoso, maroto. Tá morrer. Morreu. Cara, desculpa, galera, desculpa ficar em silêncio, mas é que aqui agora eu me concentrei demais, tá? Eu tô jogando ranqueada, não posso esquecer disso, por mais que a gente tá aqui pra falar e trazer uma build de hora no sol, mas eu tô jogando sério, tá? Então, desculpa se eu ficar em silêncio algumas partidas, algumas horas, é porque eu tô realmente focadão aqui, tá? Então aqui eu vou aproveitar que a sua foi de base, minha lane tá bem avançada, eu vou base agora, tá? Resetar aqui e é isso. Pegamos itenzinho, já farmamos o goldzinho. Eu poderia esperar pra farmar um pouco mais de gold, mas como a gente tava em vantagem, que a gente conseguiu a kill, vale a pena eu voltar a base, tá, galera? Então vamos aí concentrado, prestem bem atenção de como é que eu tô guardando, como é que eu tô jogando na lane com ele, tá? Muito importante isso. Vou esperar meu... opa. Morreu. Opa, dei flecha à toa, guys. Eu achei que ele ia flechar. E flechei à toa. Beleza. Vamos aqui. É isso aí, o que que é isso, véi? Minha cachorra enlouqueceu aqui do nada. Não vou em cima da torre porque eu posso ser gancado, tô com vida baixa, tá? A habilidade que a gente vai focar em Upaco, ele vai ser a segunda. Vou de base aqui agora farmar mais um itenzinho. Dá aquela resetada básica aqui. Beleza. Vamos voltar agora com tudo na lane. É isso, galera. Esse é o esquema dele, tá? Jogar um pouco a distanciada do inimigo pra conseguir... Aqui, aqui, aqui. Ah, eu tei errado, guys, aqui. A gente não pode moscato também porque ele tem dano, né? Tipo isso, ó. Se a gente moscar, a gente morre. A gente tá sem fruto aqui. Agora pegamos fruto. Opa. Ótimo. Beleza. A gente tá vendo ali que a assassina tava vindo com a gente. Tô com vida baixa ainda, galera. Vou ter que botar a base daquela resetada. O Yasuo tá bem agressivo em mim. Por isso que ele morreu duas vezes, tá? Eu tô jogando o que dá pra mim fazer aqui sem me arriscar muito. E presta bem atenção onde eu tô colocando a ward ali, tá? Muito importante. E eu tô jogando do lado, tá? E eu tô sempre com o avanço. Eu avanço mais perto do... Mais próximo do lado que a ward tá, tá? Beleza. Eu queria ter gravado a play que eu dei pinta aqui, o cara, de Aurelion, velho. Vocês iam curtir bastante. Ó, sempre jogando. Tem que ficar de olho na assassina, velho. Eu tô sem flash aqui. Eu tenho skip, mas eu tô sem flash. Ó, aqui eu já consigo dar uma avançada boa. Ó, beleza. O assassina tá bem aqui na lane. Será que ela vai defender base? Acho que agora a gente consegue dar um daninho na lane. Não. Vamos voltar aqui. Acho que eu não vou resetar agora, por mais que a minha mana esteja baixa. Eu podia tentar dar uma... Dar uma agancada lá em cima, mas não sei. Eu não sei. Acho que eu vou controlar mais a lane aqui, galera. Morreu. Boa. Nossa killzinha aqui, galera. Em cima do Yasu. Vou ter que ir de base, não consigo ajudar no top. Agora vamos focar na primeira habilidade. 1500 golpes. Dá pra gente resetar a base aqui rapidão. Aquele farm maroto. A gente tá ficando bom, cara. A gente tá ficando bom aqui, galera. Vou esperar fechar mais um itemzinho aqui. Daí talvez a gente comece a tentar dar uma agancadinha e ajudar as nossas outras lanes, né? O Ardance de avançar ali. A gente não sofreu nenhum gank agora. Não sei se a assassina tá com medo de vir na gente. O escudo eu só uso quando eu tô com a vida bem baixa mesmo, galera. Porque não vale a pena eu ficar usando com a vida cheia, tá? Olha o dano que a gente já tá causando no Yasu. Eu vou vir aqui ver se não tem... Nenhuma Wards dos caras por aqui. Não tem. Vou pegar aqui, ó... As plantinhas. Então eu não jogo o Dignite com ele. Eu jogo mesmo com o escudinho. Beleza. Tem que tomar muito cuidado com o Yasu, velho. Vou morrer. Boa. Boa, 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 boa. Deixa eu ver se eu consigo dar um dano na torre aqui agora, galera. Mas eu acho que eu vou ajudar aqui, velho. Eu acho que vale a pena a gente tentar dar uma ajudada aqui, né? Não vou voltar a base ainda, galera. Vou botar uma Wards aqui que essa aqui já tá acabando o tempo dela. Limpar a lane aqui. E a sua vem cravada no cara, né? Vamos ver o que vai dar aqui. Podia usar ali meu escudinho, mas eu prefiro usar o Escape mesmo. Agora aqui eu vou ter que vazar. Tem que vazar aqui, não tem o que fazer. Sem vida, sem mana. Estão atacando a torre do meio? Eu transformo paixão. E vamos de mid lane. Galera, é muito importante lembrar de fazer o dragão, cara. A galera esquece que tem... Isso aqui é muito importante. É um objetivo muito importante. Vem. Ih, a sua correu, velho. Ó. Beleza, a doublezera é nosso. Agora a gente vem pra cá. Dá esse salto mortal, porque eu não sei o que tava acontecendo ali. Beleza, galera. Vocês estão vendo que eu tô muito concentrado, porque ele é um herói realmente que é difícil de jogar, tá? Se vocês quiserem que eu traga uma play ensinando, vai ser tipo assim, ó. Eu vou ter que reagir a um vídeo meu, tá ligado? Vou ter que reagir a um vídeo meu. Ou ensinar em outro jeito, né? Essa aqui é pra mostrar mesmo pra vocês uma play. Se vocês querem um vídeo assim, tipo assim, pô, ensina a jogar com ele, tá ligado? Fala os combos, as coisas. Deixem aí nos comentários que eu trago pra vocês, tá? Vou tentar dar aquela avançadinha aqui. Opa! Vou recuar, porque já sabe, né? Porra, ninguém vai atacar o arauto. Opa! Nossa, três ali, mano! Beleza, voltamos aqui, galera. Eu até falei no chat aqui pra galera guardar mais o mapa e levar os dragão quando tiver, tá ligado? Porque a galera não tá levando dragão. Vou tentar, será que eu tento aqui ajudar no top? Estão recuando. O negócio era levar o Nashor lá, né? Aqui. Não vai dar pra mim acompanhar a minha bola. Olha o dano que eu tô causando, galera. Nossa, mano! Ai, caraca, velho! Ela veio direto em mim. Não deu nem tempo de eu usar meu item aqui pra ficar paralisado, mano. Boa! Vou tentar chegar lá em cima, hein? Não vai dar. Não vai dar. Ai, galerinha, galerinha. Beleza. Drag nasceu. É aquela ward. Que ele encontrou de lane. Fica, fica aí. Tem o time aqui. Galera, não faz nada, mano. Meu Deus, gente. Caraca, mano. A galera tá dormindo, mano. Aquele pique. Boa! Ajudando o time, galera. Ajudando o time. Deixa levar a mid. Aqui vai ser nosso. Boa! Será que a galera não vai vir no dragão, mano? Meu Deus, mano. Galera, se você é um desses que não ataca dragão, cara, por favor, vai jogar contra bot, vai jogar pvp, não joga ranqueada, tá? Em nome de Cristo, não joga ranqueada se você é um desses, tá? Esquece ranqueada, meu filho. Olha o meu time, na moral. Olha o meu time. Olha o meu time. Foi devolvida a estarem da pedra de uma ou duas vezes. Morreu. E agora eu vou de base, cara. Não levaram nem o dragão, nem o Nashor. Não levaram nada de dragão, velho. E eu não posso fazer, galera. Eu não posso. Não tem como. E só matar inimigo não faz ganhar a partida, cara. Eles vão lá fazer dragão agora. Quer apostar que eles estão lá no dragão? Vamos lá ver. Levaram o dragão. Buff pra eles. Então a probabilidade de a gente perder essa partida por causa desses caras que não levam dragão, que não faz dragão, que não faz nada, É, olha. É gigantesca, velho. O que os caras estão fazendo ali agora que não tem dragão, velho? Ninguém faz nada aqui, cara. Meu Deus, mano. Mano, ninguém faz, cara. Ninguém faz o bagulho, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus, mano. Que horrível, mano. 1 barra 2 a Fiora, velho. 1 barra 6 o EZ, mano. Será que a gente tem que carregar a partida? Do Naruto desaparece. Esse é o gank do Aurelion, galera. Vida planetária. O insofrível produto colateral de estrelas que definham. Aliado eliminado. Aliado eliminado. Nossa. Nossa. Que isso, mano. Que atacar, velho. Beleza. Cara, por que será que o time não faz barão, mano? Meu Deus do céu. Meu Deus, gente. Meu Deus. Deixa eu fazer isso aqui, pelo menos, né, galera? Já que o time não tem. Nossa. É pra acabar essas portinhas do cara ali, hein, velho. Ó, não tem, não tem, mano. Não tem time, não. Esquece. Vai vir o EZ roubar meu buff aqui ainda. Quer apostar? Vamos voltar a base aqui, tá, galera? Nossa, mano. Que time é esse, gente? Mano, meu Deus do céu. Tá dando até coceira no olho. Tá dando até alergia, eu acho, mano. Sei lá. Alergia a time ruim. Sei lá, mano. Eu acho que os critérios para permitir consciência são muito claros. Tem uma guardia aqui dos caras. O que que esses caras estão fazendo ali, velho? Meu Deus do céu. Assassino dos caras fazendo todos os dragões possíveis. Só tirar isso aqui daqui. Olha só o time, mano. Ah, mano. Nem sei se eu vou vir aqui. Mano, não dá, mano. Esse time aqui esquece, mano. Na moral. Olha o frag do time, galera. Dá uma olhadinha aí. Meu Deus do céu. Isso aí nem time é, meu filho. Nossa, os caras, os caras não sabem. Vou é vazar. Não tem o que fazer aqui, não, mano. Aqui é só chorar porque o time é ruim. Se quer saber, eu acho que os critérios para permitir a consciência é muito mais. Olha isso, mano. É dois hits e eu morro para assassina, mano. Não tem nem o que fazer de tão fedada que ela já ficou, velho. Derrota. Nem sai mais da base para... Que bom que ela voltou ali. Vai sair viva ainda. Não, aqui é para a partida GG, velho. Aqui é perdida. Não tem o que fazer. Mano, que time horrível. O pior time que eu já peguei na minha vida, mano. Na minha vida. Meu Deus do céu. Que time horrível. Time podre. Podre, podre, podre. Mano, na moral. Se você não joga ranked, se você joga assim, velho. Não jogue ranked. Mano, que time ruim. Mano, que time ruim. Olha isso aqui. Olha o frag desse time aqui, velho. E por final o cara morreu igual o podre, né? Porque não tem como não morrer. Assassina fedadada do jeito que ela estava. Dois hits matavam o cara. Olha esse time aqui, velho. Olha esse EZ. Olha essa Fiora. Mano, olha esse Nasus, mano. Meu Deus, mano. Horrível, horrível. Enfim, galera. Vamos para a build e eu volto já depois de reportar todo mundo aqui, tá? Beleza, galera. Aqui está as runas que a gente está usando. Tá bom? Primeiro eu vou começar pelas runas. Conquistador. Brutal. Regeneração. E guloseima. Aqui se você quiser trocar, tá bom, galera? E colocar aqui. Pode ser até o caçador aqui que ganha aceleração de habilidade e tudo mais. Tá? Tem como fazer também, tá? Pode colocar o caçador no lugar da guloseima, tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Em itens aqui, galera. Começando por Tormenta de Leandre, tá? Te dando mais vida e poder de habilidade, tá? Sendo que causa 2% a mais de dano a cada segundo em combate contra campeões com limite de 10% após 5 segundos. Suas habilidades ofensivas e ataques fortalecidos causam 1% de vida máxima do inimigo como dano mágico adicional ao longo de 3 segundos. Esse dano cobrará o inimigo se estiver imobilizado ou com velocidade reduzida. Então, por isso que esse item é muito bom pro Aurélion, porque ele faz isso de imobilizar o inimigo com as habilidades, né? Segundo item, Orb do Infinito. 200 de vida e 60 de poder de habilidade. É muito bom colocar vida pro Aurélion, tá? Pra dar esse self-sustém pra ele. 5% de velocidade de movimento, tá? Esse boostzinho que ele te dá. 15 de penetração mágica, 15%. 15, na verdade, né? Não é 15%. E tem a Ruína Inevitável, que habilidades e ataques fortalecidos causam acerto crítico equivalente a 20% de dano adicional contra inimigos que estiverem com menos de 35% de vida. Ou seja, ele vai acabar com a vida dos caras quando eles estiverem com vida baixa, tá? Terceiro item, Éstase, 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 Éstase Loninana, tá? Loniana. Gera mais 40 de velocidade de movimento, 15 de aceleração de habilidade. E quando você utiliza, você fica ali intocável. Você não pode se mexer e nem com virabilidade nem nada, mas você fica intocável, né? Ninguém pode te acertar hit nenhum e tudo mais. Isso é que salva demais, tá? Quarto item, Capuz da Morte, que te dá mais 130 de poder de habilidade e aumenta o poder de habilidade em 40%. Quinto item, Cetro de Cristal, que te dá mais vida também, poder de habilidade em 70%. E habilidades ativas que causam dano e ataques fortalecidos causam 20% de lentidão a inimigos por um segundo, viu? Como eu coloco muita coisa aqui para o ataque fortalecido dele, que é por causa da segunda habilidade. Então é muito bom porque ele já tem a habilidade que vai stunar dano mais dano, dano extra por causa do primeiro item. Vai dar mais dano por causa das habilidades que ele tem ataque fortalecido. Então isso aqui vai dar mais dano ainda no ataque fortalecido. E também vai ajudar para dar lentidão no inimigo, para você poder sempre ficar dando dano nele ali no inimigo dentro da esfera dele, tá ligado? E por último, Cajado do Vazio, te dando mais 40% de penetração mágica e 70% de poder de habilidade. Fica só um adentro aqui depois de terminar de falar dessa build aqui, galera. O que vocês viram na partida, no começo, como eu levei ali o meu mid, controlei meu mid, mas você viu que o meu time foi daquele jeito, né? Não levaram dragão, mal guardaram. Então, que eu não ganho a partida. O que ganho a partida é fazer os objetivos, que é dragão, essas coisas, pegar os buffs e jogar direitinho, né? Que não é jogar igual meu time, jogou tudo cagado. Infelizmente, um time horrível, um time lixo, porco, tá? Eu vou falar isso mesmo aí, porque é isso. É um time porco, um time porco, uns players que não tem noção nenhuma de jogo e estão jogando ranqueado. Isso aqui acaba com o jogo. Mas, infelizmente, né? É isso. Espero que tenham curtido. Até o próximo. É nóis. E falou! E falou!